Uma troca de tiros ocorrida na rua Natal, na localidade conhecida como Grota, no bairro Santo Agostinho, resultou na morte de dois homens e um ferido. Uma das vítimas, identificadas apenas como Francisco, foi socorrida, mas morreu ao dar entrada na UPA, no bairro Santo Agostinho. Outra vítima, José Gonçalves, morreu dentro de casa. Carlos Alexandre estava nas proximidades e levou um tiro no braço. Chegou a Super Roleta. Você pode ganhar até 500 mil reais. A mais premiada do Brasil. São 20 chances de ganhar. Raspadinha do Rio. Pra quem gosta de ganhar.